Bom dia aí, equipe Cheveiros e Passarinheiros, beleza? A gente tá aqui, ó, na loja Pets, seu pet center de estimação. Vim pegar uma ração aqui pra gata aqui e dá uma olhadinha aqui nos acessórios pros passarinhos também, ver se tem alguma coisa interessante, beleza? Tá aí, ó. Essa aqui é a loja Pets, tá aqui no Morumbi aqui, beleza? Eu vou mostrar pra vocês aí o que tem de novidade aqui, ver se tem alguma coisa boa pros passarinhos, beleza? Vou fazer um... pra vocês verem como é que funciona aqui, o que tem de novidade. Ó, acessórios pássaros. Ó lá, acessórios pássaros, tá vendo? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Daí a olhinha aqui, ó. Daí a olhinha aqui. Daí a olhinha da hora pra coleirinha. Daí ela, tia, tia. Tem umas voadeirinhas aqui, ó, 150 reais, ó, voadeirinha. Da hora voadeirinha pra coleira, ó. Dá pra ver aí. Com divisória. Fazer aquele manejo lá da fêmea, fêmea no buracinho, fêmea com a divisória, fêmea sem divisória. Algumas galhinhas de arame também aqui. Aqui, ó. Galhinha de epóxi branca, muito boa, né? É higiênica. Show de bola. Beleza? É um papagaio, um lóris. Acho que é um lóris esse aqui, ó. É isso mesmo, lóris molucano. Coisa linda aí, ó. Três mil e quatrocentos. Show de bola. Aqui, ó. Tem uns mandarins, diamante gold, os agafones. Vamos ver os passarinhos aqui, ó. Jandaia. Beleza? Pessoal, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Espera aí. Aqui, ó. Tem aqueles potinhos lá que eu falo, sabe? Transparente. Com presilha, ó. Vem embaladinho aqui, ó. Tudo pet. Dois e quarenta e nove. Dois e quarenta e nove. Tá barato, hein? Isso aqui é pra trinca-ferro, que é maiorzinho, mano. Show de bola. Tá caro, não. Dois e quarenta e nove. Aí tem um menorzinho aqui. Mesmo preço. Dois e quarenta e nove também. O preço tá bom. Tá caro, não. Isso aqui é mais pra aqueles de alumínio, tá vendo? Mais pra aqueles citacídio, né? Periquito, calopsita, gapônio. Porque eles não destroem, né? De alumínio. Mas também pode colocar pro trinca também, ué. Depende se estiver num viveiro, né? Num viveiro grande. Até melhor. Cabe ração, bastante ração aqui, ó. Qualquer passadinho grande aí. Pets. Toma aqui da Pets Morumbi aqui, ó. Aqui, ó. Tigelinha pra... Mister Pet. Essa tigelinha aqui tá sete reais. Sete e noventa e nove. Menorzinho aqui tá seis. Média, né? Média. De acrílico. Show de bola. Isso aqui é o padrão, né, pessoal? Pra os passadinhos tomar banho aí. Show de bola. A redondinha aqui, ó. Seis reais também. O preço tá ótimo aqui. Não tá caro não. O preço até que tá na média. Uma coisa que eu nunca nem tinha visto aqui falar... Deixa eu passar pra cá de novo. Pelo amor de Deus, meu irmão. Ó, dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu nunca tinha nem ouvido falar. Sais de banho. Pra passarinho. Dá pombo branco. Pombo branco tem muita coisa boa também, né? Rende até dez litros. Brilho para as penas. Tá vendo que é tipo um... Um produtinho, um salzinho. Coloca na água aí. Deve ter as dosagens aqui. Pra dar brilho nas penas. Sai de banho, poxa. Show de bola, hein? Excelente. Conhecia, não. Aqui tem aquelas capinhas de gaiola, de TNT, já viu? Pra não cair sujeira na casa, nada. Tá na média de cinco, seis reais também. Muita coisinha boa aqui, ó. Ninhozinho aqui, ó. Oito reais. Ó o ninhozinho de corda aí, ó. Ninho de coleira. Já até ensinei a fazer esses ninhos, hein? Oito reais. Tá caro ou não? Pelo trabalho, pessoal. Na boa. Pelo trabalho que dá fazer esse ninho aqui, ó. Oito reais tá de graça. Só sabe quem fez, igual eu. Vou até fazer mais alguns vídeos aqui ensinando também. Tá bom o preço. Oito reais tá bom, viu? TudoPet. Sua distribuidora de estimação. Fazer um merchan aqui pra TudoPet. Quem sabe eles também nos ajudam, nosso canal, pelo amor de Deus, meu irmão. Aí aqui também tem aqueles ninhos que o pessoal usa mais pra belga, né? Suporte de plástico. Pra belga é muito bom. Tá custando nove reais. Raiz pra ninho. Raiz pra ninho. Pra foguear os bichos. Entendeu? Muita coisa boa, Pipson. Muita coisa boa, aqui. Muita coisa da hora. Tem esses comedores de plástico, ó. Sete reais, ó. Tá vendo aí? Sete reais. A Pets é bem completa no ramo Pets aí, ó. Artigos para cães, gatos. Ó a musiquinha. Pets, pets, pets. Aí. É até veterinário aqui, pessoal. Caso precise levar sua ave no veterinário, pode trazer aqui na Pets. Beleza? O bebedorzinho aqui, ó. Dois reais. É o preço também. Da Mister Pet. Dois reais. Aí tem o pequeno, tem o médio. Isso aqui é o médio. O médio tá três e cinquenta. Isso aqui é o que a gente usa mais também, né, ó. Três reais, ó. Eu gosto mais desse aqui. Mas os dois são funcionais, né. Três reais também. Precinho aqui na Pets tá bom, pessoal. Tá da hora aqui o preço. Aqui, ó. Vou confessar uma coisa pra vocês. Por isso que eu falo que a gente tem que ir na loja, conversar, pesquisar, ver o que que tem de novidade. Eu já li muito aí. Tem algumas araras aí, acho que pra lá do Mato Grosso, pelo Brasil afora. Que elas comem argila, já viram? Até mesmo pra neutralizar algum tipo de substância que ingere algumas sementes. Enfim, aí tem uma explicação técnica que a gente pode até fazer futuramente. E elas comem argila. E aí a pombo branco aqui, ó. Lançou aqui, ó. Dá pra ver aí. Argila mix. Argila bentonita e carvão vegetal ativado. Para pastos pequenos e grandes. Tá vendo que é tipo uma... Ó. Dá pra ver aí, ó. Tipo uma terrinha de argila. Da hora. Isso aqui é produto natural, hein. Não conhecia. Nunca tinha visto. Pra você ver. Olha que eu sou estudioso da área, hein. Nunca tinha visto. Show de bola. Custa seis reais o pacotinho. Beleza? Por isso que eu falo, pessoal. A gente tem que procurar saber. A gente tem que se informar. Tem que se atualizar. Beleza? Tem que se atualizar. Tem que ir atrás de informação. Aqui, ó. Tem a linha A Vitrinha. Linha A Vitrinha aí também não patrocina o nosso canal nem nada não. Eu falo porque eu uso essa linha. É muito boa. Já há muitos anos que eu uso. Entendeu? Tem a linha também da Pilsana. Ó, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Esse aqui é o complexo vitamínico da A Vitrinha. Beleza? Tá saindo dezenove reais. O preço tá bom, hein. O preço tá bom. Por que você tá falando que o preço tá bom, Jackson? Porque eu rodo muito, pessoal. Tudo que é pet shop ou entre o pequeno, o grande, o médio, entendeu? Faça comparação de preço. Tem o vermífugo aqui, ó. Tem o vermífugo. Tem o boldo. Toda linha completa que tem na vitrine. A vitrine. Aqui também tem, ó. O hidrovite. Eu ouvi falar que é bom. Nunca usou o hidrovite, mas eu ouvi falar que é bom. Aqui também, ó. O vitagold. Isso aqui também é antigo. Bom também. Vitagold. Mudou a embalagem, mas é o mesmo vitagold. Beleza? Aqui também é a linha do Pilsana, ó. Ó. Pilsana Fertilidade. Eu ouvi dizer que é bom também. Tá mundo animal. Aí, pessoal. A média de preço aqui tá R$17, R$18. Tá vendo aí, ó? Passa aqui pra vocês verem. A linha Pilsana aí, ó. Linha da vitrine. Entendeu? Opa! Sabe aqueles passarinhos que tem casca no pé? Tico-tico, principalmente. Costuma criar muita casca no pé. Essa é a pomada aqui, ó. Dolemil. Específica pra passar no pé de passarinho. Entendeu? Os veterinários e tal. Dolemil. Essas tomadas aqui eu já usei. É boa. Passarinho com ácaro de traqueia. Pessoal, tô passando aqui algumas dicas, tá? Do que eu já fiz e já deu certo. Não sou veterinário, não. Mas, procure se sou veterinário, procure saber, mas... Olha aqui, ó. A gente dá as dicas. O pessoal costuma usar muito da... Queria dar Ivomec e tal. Passarinho que tá com ácaro de traqueia. Eu não aconselho, pessoal. Acho perigosíssimo. Pra isso tem esse medicamento aqui, ó. O Alax. Pra ácaro de traqueia. Beleza? Endectocida. Para aves. O Alax. Tá vendo? Passarinho aqui é específico pra ácaro de traqueia. É show de bola. Já usei, já. Deu resultado. Entendeu? Aqui, ó. Tem bastante acessório aqui também. Bastante acessório aqui. Já mostrei aqui alguns medicamentos. A argila, que é novidade. Nunca tinha visto. Os ninhos. A capa. Ó. O canal que vai sair instalando. Tem uma câmera aqui vendendo aqui registrada. Aqui tem mais aqueles porta-ovo, tem unheira junto. É um kitzinho, ó. Com porta-ovo, porta-vitamina e uma unheira. Tá vendo? Três produtos no saquinho. Três reais. Pô. Foi que bom. Tá jóia? Bastante novidade aqui, ó. Isso aqui é o corredor dos pássaros. Beleza? Umas gaiolas aqui. Aqui aqueles brinquedinhos mais pra... Pra psittacídeo, né? Mas aí vai da sua... Ó. De repente tem passarinho num viveiro aí. Até mesmo pra coleira, pra capim, um viveiro grande, fica da hora. Fica feio, tá bufeio. Fica feio não, fica bonito. Puxou de bola. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma novidade por aqui, pessoal. É isso aí, equipe, chebeiros e passarinheiros. Fazendo a visita no pet shop hoje. Pets. Aqui tem algumas rações aqui. Embaladas. Pra pássaros. É... Não encontrei aqui a ração da... Da Reino das Aves. Aí eu não sei qual que é a questão aí contratual. Né? Da Reino das Aves com a pets, enfim. Isso aí é uma questão deles. Mas já indiquei aqui pro pessoal aqui já. Pra que eles vejam essa possibilidade aí, beleza? De vender Reino das Aves. Fazemos o melhor, beleza? Então é isso aí, pessoal. Tem muita coisa aqui. Vou dar uma olhada ali. Vou pegar uma ração pra gata aqui. Tá jóia? E aí a gente... Tá junto aí. Beleza? Tem um pacotinho aqui, ó. Senha. Olha aí a senha. Eu gosto da senha. As coleiras. Beleza? Então é isso aí. Equipe Chebeiros e Passarinheiros. Espero ter ajudado aí. Dado alguma dica. Ver como é que tá funcionando aí. Aguindo as novidades. Tamo junto. Tá jóia? Valeu aí. Equipe Chebeiros e Passarinheiros. É nóis. Um abraço. Valeu. Se inscreva. De like. Valeu. E aí